Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo em ordem por aí. Feliz dia das mães atrasado para quem não assistiu os vídeos no final de semana. Felicito de novo as mamães, certo? Vamos lá, começar a semana. Hoje é dia 9 de maio e aqui vou eu fazer um vídeo de um pedido especial aqui do canal, um inscrito especial aqui do canal, que é o Roberto. Ele é inscrito nas análises personalizadas e ele pediu a gentileza de analisar o setor telecom, basicamente vivo e TIM. Então serão as duas empresas desse setor à prova de bala, que paga bons dividendos recorrente e que agora está ganhando os presentes dos desinvestimentos da Oi. Então vamos falar de Vivit Trust, TIM S3 também, dividendos, preço justo de ambas e depois muito comparativo de rentabilidade, preço-lucro e lá no final análise técnica para saber quais são os pontos mais interessantes para essas duas companhias. Certo? Feito isso, pessoal, vamos para o disclaimer, tá? Vamos passar rapidinho para o disclaimer e já vamos cair direto nos fundamentos. Então, pessoal, a primeira DRE é a Vivit Trust, tá? A de baixo é a TIM. O que eu quero trazer para vocês, pessoal, é Ctrl-C, Ctrl-V, né? A Vivo, vamos lá, vamos adentrar aqui em 2018, certo? Teve um não recorrente aqui, tá? Fez o seu lucro bombar naquele período. Mas tirando 2018, pessoal, tranquilão, tá? O lucro reloginho, fechou 2021 espetacular, bem verdade, tá? Teve um pequeno auxílio aqui da parte de impostos, mas não, 6 bi de lucro, pessoal, é bem interessante, representa um crescimento bem bacana para um ativo de valor, tá? Agora ela vai crescer ainda mais, muito provável, tá? Com aí os ativos da Oi, tá? EBITDA, pessoal, sempre crescente, tá? A distribuição violenta de dividendos, então quando vocês olham para o payout, o payout de 70% para cima, tá? Mais de R$3,00 por ano ela paga em dividendos, já vou mostrar, tá? Aqui eu quero dizer que ser cliente é uma coisa, ser investidor é outra, é um setor muito bom para o investidor, tá? Porque remunera rapidamente o seu capital investido. Às vezes as cotas ficam laterais, como estavam laterais a bom período, antes de 2020 e 2021, e agora as cotas subiram e os dividendos foram pagos, continuaram a ser divulgados. Então, pessoal, o melhor dos mundos, a Vivo talvez tenha sido uma das melhores empresas para você que investiu em janeiro de 2020, sei lá, março de 2020, ali antes da crise, tá? De 2020, ela foi muito resiliente e ainda te remunerou muito bem, ela não mudou a remuneração de 2019 para cá, mantém R$3,00, um pouquinho mais de R$3,00 por ano. Então, Vivo, pessoal, ótima, uma empresa que tem baixíssima alavancagem, alavancagem, então o setor reloginho, um setor blindado ali, como o Barsi gosta muito de falar. Então, a empresa que tem dívida controlada, alavancagem controlada, boa margem, tá? Margem de dois dígitos entre 11% a 14%, margem bem consistente. E aqui, inclusive, falando da margem, é a principal diferença, Roberto, entre a TIM e a Vivo, tá? A Vivo, ela é mais consistente nas margens. A TIM tem até margem maior, vamos baixar para a TIM agora, ó. Margem líquida da TIM é até maior, só que oscila muito mais, tá? Entre 11% a 22%, tá? A não recorrente aqui também em 2018, tá certo? Não me lembro o que foi, mas todo o setor se beneficiou. Mas a TIM, ela tem ali um EBITDA mais controlado de 2019 para cá, tá? Enquanto que a Vivo cresceu em 2021, principalmente, tá? No lucro, a TIM consegue aqui também ter, de certa maneira, uma consistência. Ela só é um pouco mais volátil, tá? E governança aqui, pessoal, da Vivo não é novo mercado, porém, em 2021, 2020, né? Não vou lembrar, eliminou a preferencial, então só tem ordinária, o que é legal. Não quis ir para o novo mercado, uma pena, né? O segmento de listagem é tradicional, o pior que tem, tá? Então, governança da Vivo não é tão fácil assim, e da TIM nem preciso falar, tá? Apesar de ser novo mercado, as duas têm 100% de tag along, free float aceitável, a Vivo tá lá por volta dos 21%, a TIM um pouquinho a mais. Mas, pessoal, a TIM controlada, controladora italiana, e a Vivo não é tão fácil assim também, telefônica, aquela coisa tá, aquela coisa toda, não são empresas simples na governança, tá? Porém, ordinária para ambas, o que é interessante, e dividendos consistentes, pessoal. Então, a gente tá junto com os controladores, apesar de eles serem meio tortos ou não, dependendo do que você tiver de opinião aí, a gente tá comprando as ações que eles têm, né? Somente ordinária, então tá ótimo, tá? A TIM também não tem dívida, se acertou, tá? De 2017, 2018 pra cá, tá? E encontra bons fundamentos, pessoal. Não é um setor de crescimento, agora devem conseguir crescer devido aí a saída de um grande player, que é a Oi, tá? Mas não é um setor por longo prazo, que você deve esperar ali um gigantesco aumento de patrimônio. Eu acho que você tem que mais focar nos dividendos, tá certo? Dividendos é o que você tem que ter ali de principal, tá? Passando para o próximo slide, Roberto e pessoal, a gente vai para o preço justo, ou preço teto, chame como quiser, primeiro a vivo. Então eu elimino 2022, já pagou aqui R$1,51, tá? E vou para 2021, 20, 2019 e 2018. Somo esses quatro anos e divido por quatro. Pessoal, acima de R$3,00 todos os anos, tá? Então, de novo, é uma empresa que subiu em valor das ações durante a crise e depois da crise, e ainda, pessoal, perpetua lá em cima com o advento de R$3,00 em 2020, R$3,22 em 2021, R$3,41 em 2020. Então, assim, remunerou você, deu liquidez para a sua carteira e ainda aumentou o seu patrimônio, né? Acho que é uma das melhores ações aí nesse período. Preço teto ou dividendo, pessoal, R$3,44. Se você espera 4%, o preço teto é R$86,18, então tá muito barata. 6%, R$57,33. A Vivo hoje negocia na faixa dos R$50, então ainda tem bastante margem para você. E aí, 10%, ela está cara, né? R$34,40, certo? Bom, vamos para a TIM, pessoal. A TIM é um valor nominal bem mais baixo, né? Um ativo que está valendo aí seus R$10,00 por ali. Já vamos chegar no gráfico. E paga R$0,37. Pagou R$0,37 em 2021, R$0,38 em 2020, R$0,35 em 2019, R$0,34 em 2018. Ou seja, pessoal, o setor é a prova de balas. Em relação à crise, vai pagar dividendos ali, ou pelo menos foi a prova de bala nessa crise. O dividendo médio é R$0,36, 4%, R$9,00, 6%, R$6,00, 10% eu nem calculei. Por quê? A TIM está cara em relação ao estudo de dividendos, pessoal. Por quê? Hoje ela negocia a exatos R$13,33. Então, a Vivo, nós temos ainda duas expectativas de retorno via dividendos, que geram para nós desconto. Então, aqui a minha escolha já é Vivo, já seria Vivo aqui, para analisar com mais profundidade. A TIM não está barata. Então, vamos passar da TIM, desses dividendos, e vamos para o preço-lucro. Uma outra maneira de enxergar como que o mercado precifica essas duas empresas de valor. Vamos começar pela Vivo. Então, a Vivo, desde os anos 2000, para cá, pessoal, eu tenho percebido pelo preço-lucro, o seguinte, quando o mercado presenteia aqui uma crise muito forte, e nós baixamos, no caso da Vivo, de nove vezes, entre nove a seis vezes, dez a seis vezes, doze a seis vezes lucro, pessoal, a doze não, nove a seis aqui, dez a seis, é o desconto histórico. Foi assim, na eleição do Lula, aqui em 2002, e na crise dos ponto com, foi assim também em 2008, e depois nós tivemos aqui, em 2020, 2020, 2018, greve dos caminhoneiros, uma problemática que também voltou a negociar perto, ou entre os seis e nove vezes. Então, ali seria o desconto do preço-lucro, já que o lucro é meio que consistente, é o preço do ativo que, de fato, faz esse PL, esse indicador se movimentar. Já na região atual, que vai dos 12 aos 15 vezes lucro, a Vivo não está nem barata e nem cara, é a média. dos últimos 20 anos. O caro está na casa dos 18 vezes. Bateu aqui, pós a crise de 2020, e já retraiu. Então, preço-lucro, pessoal, se vocês gostam de enxergar aí, essa estatística, desde 2 mil fontes aqui do Oceans 14. Então, interessante, Vivo, nesse momento, Roberto, nem cara e nem barata, por dividendos, a gente consegue um desconto legal. Você já sabe aí que se você espera aí 4% ou 6%, você tem uma boa gordurinha aí para fazer compras na Vivo, tá? Na TIM, pessoal, a TIM tem um PL aí que é um pouco mais controlado, e aqui eu peguei também um contexto menor, tá? De 2012 para cá. Então, a gente percebe que o desconto existe quando ela está abaixo ou em 10 vezes lucro, enquanto que o caro está em 20 vezes lucro, tá? Nesse momento, pelo preço-lucro, a TIM está em um bom patamar, está barata. Tá certo? Então, olha só que coisa, né? Uma está com desconto via dividendos e a outra está com desconto por valuation ali de múltiplo, tá? A TIM está com PL. Se não descontado, o pessoal está ali, ok, tá? Eu vou pegar aqui 2015, 2016, percebi que ela chegou a negociar entre 5 a 10 vezes lucro, tá? Depois de 2018, o greve dos caminhoneiros também 5 a 10 vezes lucro e 2020, mesma coisa, tá bom? O que ela não é bacana, o que não é interessante para ela é 20 vezes lucro. Quando ela chega a bater 20 vezes lucro, em um único momento aqui, 2017 e 2018, ela surfou até os 30 vezes lucro, tá? 2018 teve não recorrente no setor, então deu uma ajudadinha aqui, tá? Mas o lucro subiu muito e o preço não, aí o preço-lucro vai lá em cima, né? Agora, nós temos aqui, o restante do contexto, me parece que 20 vezes lucro, não é um bom momento ali, 10 vezes lucro, sim senhor, beleza. Passado aqui de preço-lucro, vamos para a rentabilidade agora, pessoal. E aqui, base 0,100, base 100, a TIM acaba tendo um protagonismo aqui, tá? De 98 para cá, no valor nominal, 1.233%, já no valor reinvestido em dividendos, 2.120, tá? Essa foi a TIM. Então, um bom negócio, também bom negócio aqui na Vivo, tá? valor nominal menor, tá? Porque ela está lateralizada há mais tempo, tá? Enquanto que se você reinveste em dividendos, você passa da TIM aqui, 2.431, tá? Então, claramente, dois ativos aí para vocês olharem para a renda, e não necessariamente para o aumento do patrimônio. Tá? Agora, vamos para os gráficos, vamos começar os estudos, José. Então, TIM, Vivo versus Divo, 11, tá? Esse é o único gráfico que eu vou usar o Divo, tá? De 2017 para cá, maio de 2017, até maio de 2022, tá? A Vivo bate o Divo, tá? E se contar os dividendos, então, bate muito mais. A Vivo, se, se, a Vivo rentabilizou aqui, teve um retorno de 93%, 94%, o Divo 82%, e a TIM 43, tá? TIM e Vivo sem dividendos, tá? Então, veja que no médio, prazo, talvez a TIM empate aqui com a Divo nos dividendos, se é somar os dividendos, mas, a Vivo mesmo, sem os dividendos, bate o Divo. Então, é o melhor, é a melhor companhia, me parece que a Faria Lima gosta mais, tá? A Vivo tem uma distância boa, tá? Estou falando aí do dobro, tá? Do dobro no valor nominal. Então, bem interessante, e é legal pegar 2017, porque nós tivemos o Joesley Day, tá? Como ponto marco zero, tá? Que foi nesse período, inclusive, depois, nós tivemos a crise dos caminhoneiros, tá? Tivemos 2020, tivemos eleições, tá? Crise dos caminhoneiros e eleições. Então, assim, bastante volatilidade aconteceu no Brasil nesse contexto, e barabém, barabão, quem é a melhor é a Vivo, tá? Nos últimos cinco anos já passei, nos últimos, um ano, Nos últimos doze meses, pessoal, Vivo bate também a TIM, tá? Muito próximo aí do dobro, tá? Então, realmente, Vivo consegue esse alfa em relação a TIM, tá? Vivo subindo aí 25%, TIM subindo 13, certo? Em um ano, e aí a gente vai pra 2022, E aí tá mais parelho, 2022, praticamente iguais as duas aqui, a Vivo, a TIM chegou a dar uma escapada aqui, mas logo voltou, tá? E a Vivo ainda consegue ter 8,94% de rentabilidade no ano, 2022, enquanto a TIM tem 6, tá? Bacana, vamos pras análises técnicas, começar aqui, Roberto, com a Vivo, então a minha preferida, todos os pontinhos estão na tela de suporte pra você, tá? Ela que conseguiu estourar, né, essa consolidação, tá? Então não sei se foi por fato relevante da Rui, pelo desembrólio tá andando e tudo mais, ou pelo resultado de 2021, que foi muito bom, tá? Então como ela rompeu aqui, não muito, mas rompeu, eu creio que uma volta aos 47,29, aos 46,85, tá? E quiçá aos 44,21, 43,56, depois só nos 40. Então todo esse pullback, é saudável pra essa companhia que é de valor, então eu espero realmente que ela consiga fazer esse exercício de retração pra novas compras, tá? Alvo eu tenho 54,30, mas também utilizo, como ela é uma empresa reloginho, né? Eu utilizo aqui, eu não sei se você vai conseguir, se vocês vão conseguir enxergar, pessoal, um canal de alta, tá? De 2020 pra cá. Deixa eu ver se eu melhoro isso daqui, ó. Talvez tenha melhorado. É isso aí, pessoal. Canal de alta. Vocês estão enxergando aí. Então a Vivo tá no topinho desse canal, tá? O primeiro suporte aqui, deixa eu tirar, tá? O primeiro suporte, na minha opinião, vai tá numa região aqui muito mais concentrada entre os 47 e 46 reais, tá? Se você tiver um pouco mais otimista, 49, tá? Mas abaixo dos 50, hoje ela negocia 50 reais 60. Então eu gostaria, né, de ver ela voltar, por exemplo, à média de 200, tá? Porque ela tem o DNA de consolidação, então enquanto ela estiver negociando na média de 200, é o período de acumulação, tá? E aí ela dá aquela espichada, quando ela voltar, deve ficar aqui 3, 6, às vezes um ano, lateralizando como foi aqui embaixo, tá? Pra depois espichar de novo, tá? Se tudo se mantiver constante, né? Não ver nenhum novo entrante no mercado, que é difícil, tá? No mundo são poucas telecoms que dominam os países, tá? Então é um mercado que me parece cada vez mais consolidado entre Tim, Vivo, Tim, Vivo e Claro, tá? Não me parece que vai ter um novo entrante aí. Beleza? Então esses são os pontos, Roberto, gosto bastante e espero que a Vivo lateralize, tá? Chega aqui na média de 200, que hoje tá em torno de 45 reais e 65 centavos. Então conflui com meus pontinhos aqui, tá? A melhor oportunidade será em um futuro próximo, creio eu, que ela venha tocar nas bases desse canal. Quanto mais tempo ela fica aqui, mais o canal vai aumentando seus preços na base, né? Porque a inclinação aqui não é muito forte, mas existe uma inclinação. Então o tempo ajuda a tendência de alta da Vivo, tá? Alvo, vou colocar o 54 e 30, bem curtinho, por quê? Porque tá numa parte superior do canal, tá? Então vou respeitar essa volatilidade de 2020 pra cá. Legal. Tim, tá? A Tim não está em tendência de alta, como a Vivo, ela tá no período de acumulação. Então vejam que a média de 200 vai estar nos preços aí. Pronto. Tá? Então a Tim pelo PL e por gráfico, né? Seria, estaria mais bonitinha aqui, porque ela não chegou nem perto aqui das máximas de 2020, tá? Porém, deve ter um sentido muito forte isso. E eu vou colocar, colocaria na Tim então o oposto, né? Colocaria um canal de baixa aqui. Ups, deixa eu ver se eu acerto meu desenho aqui. Aqui. Alguma coisa desse tipo aqui, ó. Tá? Então a Tim eu tenho suporte em 11, 43, 11, 14, tá? Depois somente em 10, 18, 10 reais e 9, 13. 9, 13 seria um repeteco dessa onda vermelha aqui. Bum, bum, tá? E agora eu tô botando a partir dessa máxima. Chegaríamos a 9, 13, tá? Se rompermos essa máxima, já não será mais 9, 13 o alvo, tá? Mas basicamente pra quem aporta a região, a Tim, perdão, o melhor dos mundos seria ali abaixo dos 12, tá? Hoje ela negocia a 13, 33, alvo em 15, em 91, tá? E não vejo este ano aqui sendo um ano igual 2016, 2017, tá? Então espero um período, se não de queda, tá? Um período lateral, pessoal. Então a análise técnica já deu pra gente quais são os pontos de compra e, na minha opinião, também já deu o ponto de venda, tá? A gente vai ficar entre o verde e o vermelho, tá? Melhor compras no vermelho, rebalanceamentos no verde, tá? A não ser que tenha aí um resultado muito grande, um fato relevante que eu não creio que vai acontecer em 2022. Certo, Roberto? Então pra responder a sua pergunta, Vivo é a minha predileta, porque o setor, eu não quero muito patrimônio, o que eu quero mais é renda, então quanto mais eu tiver uma base acionária maior na Vivo, mais dinheiro eu vou receber, tá certo? Então essa é a minha opinião, veja aí se eu te ajudei, muito obrigado por ser membro aqui do canal. Tchau, tchau. Tchau.